A nudez atrai o mal. Filhas amadas, alertai as mulheres, é tempo de renunciar às frivolidades da matéria e ancorar as forças da vida no impulso evolutivo da alma. A nudez atrai a cobiça, a vileza, a sensualidade e, fatalmente, os crimes sexuais. Desprezar a maternidade pelos prazeres mundanos e malbaratar o dom da vida, renegar a Deus, semear sofrimentos atrozes. O ouro cega as almas que não enxergam o sol da vida. Amai e perdoai para progredir sempre. Jesus vos abençoe. Maria de Nazaré Amai e perdoai para progredir sempre. Amai e perdoai para progredir sempre! Obrigado.